Olá, tudo bem, pessoal? A aula de hoje é uma edição especial de Natal. Nós vamos usar caracteres natalinos. Bom, mas qual é o tema? É desafios matemáticos. Então, nós vamos aprender sobre as operações inversas e como descobrir o valor desconhecido de uma expressão. Vem comigo ver alguns desafios. Primeiro, a gente vai ver algumas operações. Para a adição, nós vamos aplicar a subtração. Então, toda vez que a gente quiser resolver o valor desconhecido que tem a adição, eu vou aplicar a subtração. Para descobrir o valor da árvore, então, eu vou fazer qual conta? 25 menos 10, pois a árvore mais 10 é igual a 25. Então, a árvore é 25 menos 10, que dá o resultado 15. Observe que a adição e a subtração são operações inversas. Então, quando nós tivermos uma subtração para resolver, a gente vai fazer a adição. Papai Noel menos 12 é igual a 30. Para resolver o valor do Papai Noel, então, a gente vai ter 30 mais 12, que nesse caso dá 42. Assim, você tem que lembrar que, se eu estou somando para resolver, eu vou subtrair. E se eu estou subtraindo para resolver, eu vou somar. A multiplicação e a divisão também são operações inversas. Então, para descobrir o valor da caixinha de presente, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 10. Então, eu tenho que a caixinha de presente é 30 dividido por 10, que nesse caso dá 3. Agora, no caso da divisão, se eu tenho que o bonequinho dividido por 5 dá 40, então, para achar o valor do bonequinho, eu vou fazer 40 vezes 5, pois a multiplicação é a operação inversa da divisão. Nesse caso, dá o resultado 200. Lembre-se, a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, se eu estou multiplicando para encontrar o resultado, eu divido, e se eu estou dividindo para encontrar o resultado, eu vou multiplicar. Agora que nós já sabemos essas propriedades, vamos aplicá-las em alguns desafios. Como eu falei, hoje vai ser um desafio voltado para o Natal. Então, vai ser todo o tema natalino. Vem comigo. Observe que Papai Noel mais Papai Noel mais Papai Noel dá 60. Papai Noel mais caixinha de presente mais caixinha de presente dá 30. Caixinha de presente menos bengala dá 3. Eu quero saber qual é o resultado da bengala mais o Papai Noel mais a caixinha de presente. Como que eu faço isso? A gente vai pensar primeiro no Papai Noel. Olha, eu tenho que 3 vezes o Papai Noel dá o resultado 60. Então, para achar o valor do Papai Noel, eu vou dividir 60 por 3, que nesse caso, o resultado é 20. Agora que eu já sei o resultado do Papai Noel, eu vou substituir onde ele aparece na segunda linha. Então, eu tenho que 20 mais caixinha de presente mais caixinha de presente é 30. Eu tenho 2 caixinhas de presente. Então, 20 mais 2 caixinhas de presente é 30. Pensa, o 20 está sumando. Então, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Eu tenho que 2 caixinhas de presente dá 30 menos 20, cujo resultado é 10. Acabou? Não, porque eu quero encontrar uma caixinha de presente. Então, se eu tenho 2 vezes ela, para encontrar o valor da caixinha de presente, eu vou dividir o 10 por 2, que nesse caso dá o resultado 5. Já encontrei o valor do Papai Noel e o valor da caixinha de presente. Então, onde aparece a caixinha de presente na terceira linha, eu vou substituir por 5. 5 menos a mini bengala dá o resultado 3. Pensa, 5 menos quanto dá 3? Essa conta dá para fazer de cabeça. 5 menos 2. Então, a bengala só pode ter como resultado 2. Eu já encontrei o resultado de cada um. Agora, é só somar. Então, eu tenho que bengala mais Papai Noel mais caixinha de presente equivale a 2 mais 20 mais 5. Fazendo essa conta, dá o resultado 27. Assim, resolvemos o nosso problema. Gostaram do desafio? Viram onde exatamente nós fizemos as operações inversas? Então, para poder você entender um pouco melhor, vamos fazer um outro desafio. Mas, nesse desafio que acabamos de ver, eu fui fazendo passo a passo. Agora, eu vou usar um pouquinho mais o raciocínio lógico e fazer mais contas de cabeça. Vem comigo! Observe que nós temos 3 bolinhas que somadas dão 12. Agora, a estrela mais a bolinha dá 7. A guirlanda menos a bolinha dá 2. Quanto que fica a bolinha mais a estrela vezes a guirlanda? Hum, tem que descobrir o valor de cada um. Então, o que dá para a gente resolver aí é quem? A bolinha. Eu sei que 3 vezes a bolinha dá 12. 3 vezes quem dá 12? Pensa. 3 vezes 4. Então, a bolinha só pode ser 4, porque 12 dividido por 3 é 4. Agora, estrela mais bolinha, 7. A bolinha eu já sei que vale 4. Substituir. Quem que mais 4 dá 7? É só fazer de cabeça 7 menos 4, que dá quanto? 3. Então, a estrela só pode ser 3. Eu já sei o resultado da bolinha. Vou substituir. Então, eu tenho que guirlanda menos 4 é igual a 2. Quem que se eu subtrair 4 dá 2? Pensa. 2 mais 4. 2 mais 4? 6. Então, a guirlanda só pode ter o valor 6. Agora que eu já sei cada um, eu vou fazer essa continha. Mas, cuidado com as operações. Eu tenho bolinha, 4, mais estrela 3, vezes guirlanda 6. Isso é uma expressão. Na expressão, a gente sempre faz primeiro quem? A adição ou a multiplicação? A multiplicação. Então, antes de somar o 4, eu vou fazer o resultado de 3 vezes 6, que nesse caso dá 18. Agora sim, 4 mais 18, 22. Então, o resultado dessa expressão é exatamente 22. Acredito que com esses dois exemplos, você tenha entendido como se resolve esse tipo de desafio. Mas, para você ficar um pouco mais craque, vamos resolver mais um. Então, está gostando? Está gostando? Vem comigo. Observe que nós temos aqui um gorro mais um sino menos uma meia, cujo resultado dá zero. Agora, a meia mais o sino, o resultado dá 5. O gorro mais o sino, o resultado dá 3. O gorro vezes o sino, vezes a meia, é o que eu quero descobrir. Quanto será? Para descobrir o resultado final, eu tenho que descobrir o valor de cada um. Mas, nesse caso, eu não tenho como fazer uma soma de uma vez, ou uma subtração de uma vez, ou uma multiplicação de uma vez, ou uma divisão de uma vez. Então, o que eu vou usar? Eu vou pensar nos caracteres comuns. Mas, observe, eu tenho aqui gorro mais sino igual a 3. Lá em cima aparece gorro mais sino. Então, onde aparece o gorro mais o sino, eu coloco 3. Aí, eu fico com 3 menos meia igual a zero. Pensa, 3 menos quem dá zero? 1, 3 menos 3. Então, a meia só pode ser 3. Agora que a gente já sabe o valor da meia, vou substituir por 3. Então, eu tenho que 3 mais o sino dá 5. 3 mais quem dá 5? De cabeça, você faz 5 menos 3. Dá 2. Então, eu já sei que o sino vale 2. Ah, está mais fácil. Eu quero achar agora o valor do gorro, porque eu já tenho o do sino. Então, gorro mais 2 é 3. Quem mais 2 dá 3? É só fazer 3 menos 2, que dá 1. Então, o gorro vale 1. Já tem o resultado da meia, do sino e do gorro. Basta substituir. Então, eu vou ter, nesse caso, 1 vezes 2, vezes 3. Multiplicando esses valores, o resultado vai dar 6. Resolvi meu desafio, encontrei o valor da expressão. E aí, pessoal? Está mais craque agora? Bom, então, eu aconselho, nesse último desafio de hoje, você pausar o vídeo, fazer as contas, antes que eu dê o resultado. Aí, depois que você fizer, você olha como que eu consegui chegar ao resultado final. Que tal? Vamos, vem comigo. Nós temos que laço vezes a vela, vezes o biscoitinho de estrela, é igual a 36. E nós temos que a vela vezes o biscoitinho de estrela, dá 6. O laço mais o biscoitinho de estrela, dá 8. Então, quanto que fica o laço menos a vela, menos o biscoitinho de estrela? Tem que descobrir o valor de cada um. A lógica é parecida com a que nós usamos anteriormente. Observe, eu tenho que vela vezes biscoitinho de estrela, dá 6. Então, onde ela aparece na primeira linha, eu vou substituir por 6. Aí, eu tenho que o laço vezes 6 dá 36. Então, fica fácil descobrir o valor do laço, porque basta eu dividir o 36 por 6. Então, dá 6. 6 vezes 6 não é 36? Isso quer dizer que o laço dá 6. Bom, se eu tenho o valor do laço, eu não vou fazer a segunda linha agora. Eu vou fazer qual? A terceira, para achar o valor do biscoito. Onde aparece o laço, eu vou colocar o 6. Então, eu tenho que 6 mais o biscoito dá 8. 6 mais quem dá 8? Pessoal, isso é fácil. 6 mais 2, né? Então, o biscoito vale 2. Ah, já tem o valor do biscoito. Dá para descobrir o valor da vela? Então, eu venho aqui, substituo o biscoito por 2, vela vezes 2 dá 6. Para fazer essa conta, basta eu dividir 6 por 2, que dá quanto? 3. Então, a vela vale 3. Se eu já tenho o valor do laço, da vela e do biscoito, eu consigo fazer a operação onde está o ponto de interrogação. Então, vai ficar 6 menos 3 menos 2. Fazendo essa continha, que não é difícil, teremos o resultado 1. E assim, terminamos a nossa aula. Para você ficar um pouco mais craque, procure outros desafios. Que tal você elaborar os seus próprios desafios também? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.